E aqui vou dizer uma coisa para vocês, cuidado com a diferença entre o homossexual e o movimento gay. Mas o movimento gay é diferente do homossexual. O movimento gay, não se engane, é um movimento partidário, ideológico e político. E eles estão dispostos a enfrentar todas as outras instituições que são contrárias ao que eles pensam. Eles agora declararam uma guerra contra a igreja evangélica. Esse movimento tem que ser observado. E eu vou perguntar uma coisa para vocês. Depois que o movimento gay começou a receber tantas verbas públicas, depois que as instituições de homossexuais começaram a receber tantas verbas públicas, o que de fato mudou na vida do homossexual pobre da sua cidade? O que está chegando de verdade para o homossexual pobre da sua cidade? Nada. Mas os movimentos gays, mas as associações LGBT estão milionárias. Procure, vá procurar no site do Ministério do Planejamento, no site dos outros ministérios todos, a verba pública que está indo para essas instituições. Eles usam de armas, inclusive, não recomendadas. Eles jogam sujo contra a igreja, contra a vida, contra a família, contra a sociedade. Ah, eu estou exagerando? Há 16 anos atrás nós falávamos que nós íamos ter uma ditadura gay no Brasil. O que nós estamos vivendo hoje? Uma ditadura gay. Há uma imposição. Há uma imposição ideológica no Brasil. E quem diz que não aceita é perseguido. Ou vocês acham que eu estou exagerando? Deixa eu mostrar para vocês uma situação. O movimento gay é articulado, ele é organizado e ele sabe usar muito bem as armas regimentais que estão lá na Câmara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esse projeto de lei aqui, 3960 barra 2008. Esse projeto de lei é o projeto de lei que institui o Ministério da Pesca no Brasil. O presidente Lula mandou para a Câmara dos Deputados, no ano de 2008, o projeto de lei 3960, que institui o Ministério da Pesca. O projeto de lei foi recebido na Câmara dos Deputados e os parlamentares eram a favor da instituição do Ministério da Pesca. Mesmo que houve uma discussão que vai criar mais cargos, é mais verbas públicas investidas em cargos públicos, vai gerar mais gasto para os cofres públicos. No geral, havia-se uma expectativa que se criando o Ministério da Pesca no Brasil, o segmento seria melhor acolhido, o segmento receberia mais fomentos, os pescadores teriam uma instituição para estar levando suas reivindicações, os pescadores seriam melhores atendidos. Então, os parlamentares cristãos ficaram quietos, não, nós aceitamos o Ministério, vamos voltar a favor. E o projeto seria voltado numa terça-feira, lá na Câmara dos Deputados, numa comissão especial. No sábado, nós descobrimos a emenda 34 que estava anexa a esse projeto. Querem que lê comigo a emenda 34? Vamos aqui, ó. O projeto de lei era para criar o Ministério da Pesca, 3960 barra 2008. Uma parlamentar apresentou dentro do projeto de lei, a pedido do movimento gay, por isso que eu estou falando que ele é um movimento ideológico, político, partidário, a pedido do movimento gay apresentou a emenda 34, dizendo o seguinte, cria-se no Brasil, Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. Vocês entenderam o que eu falei? O projeto de lei era para criar o Ministério da Pesca. Aí uma parlamentar vai lá, apresenta uma emenda para, dentro do Ministério da Pesca, criar o Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. O que tem a ver peixe com gay, irmãos? O que tem a ver peixe com homossexuais? Eu só estou trazendo esse exemplo para mostrar como eles manipulam, como eles não jogam limpo com a sociedade, como eles não jogam claro. Os parlamentares iam aprovar o projeto de lei sem ler a emenda 34. Mas na terça-feira, na hora da votação, tinha um grupo de parlamentares lá que levantou a emenda 34 e a emenda 34 não passou. Em 2008, essa proposta não passou. Mas em 2011, eles conseguiram. Eles têm no Brasil hoje um Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT, com cargos, com salários, com sede, com instalação, com tudo. Mas não temos no Brasil um Conselho Nacional da Promoção da Família. Só estou falando isso para mostrar para vocês que o movimento gay, ele é articulado, que o movimento gay sabe influenciar e está influenciando no Brasil políticas públicas e legislações. Recentemente, nós fomos surpreendidos com esse Manual de Comunicação LGBT, que foi escrito pelo Conselho Federal de Serviço Social. Ali está todos os termos que são considerados pelo movimento gay adequados e os termos que são considerados por eles homofóbicos. Por exemplo, o movimento gay andou falando por aí que as duas palavras mais homofóbicas no Brasil são sodomitas e efeminados. Onde estão essas duas palavras? Na Bíblia Sagrada. Nós temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados, 6418-2005, está na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Esse projeto de lei já recebeu um relatório, um parecer, dizendo o seguinte, recolha-se no Brasil toda a literatura homofóbica antes do inquérito policial. Se eles têm um manual, um manual agora LGBT de comunicação, e eles já classificaram as palavras mais homofóbicas, eles com certeza, se esse projeto passar, eles vão com certeza tentar recolher a Bíblia no Brasil. Não estou exagerando. Já há uma ação nos Estados Unidos contra a Casa Publicadora de Bíblias Americana para se retirar alguns termos da Bíblia. Nós corremos esse risco no Brasil porque o movimento gay, ele é articulado e ele sabe influenciar. Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Plano Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. Já leram esse Plano Nacional? Leiam, peguem na internet. Olha aqui o link. Nós vamos disponibilizar o link para vocês. Leiam, está ali. Cota na universidade para travestis. Eles querem cota na reforma agrária. O casal homossexual vai ter cota na reforma agrária. Eles querem asilo de idosos para idosos gays. Eles querem privídeo especial para travesti. Eles querem programas especiais para meninos de rua que tenham trejeitos. Eles querem tudo. Eles querem direitos e querem privilégios acima de qualquer outro grupo no Brasil. Quando eu disse para vocês que o movimento gay sabe influenciar políticas públicas e legislação, deixa eu mostrar para vocês agora. Olha esse site aqui do Ministério do Planejamento. Está lá o link. Vamos lá, leiam. No programa 2016, na meta 933, está lá. Formar até 2014 140 mil profissionais da rede pública na temática LGBT. Deixa eu repetir. Formar quantos? 140 mil professores da rede pública na temática LGBT. E quem vai formar os professores? O movimento gay. Eles vão fazer convênio com o Ministério da Educação, com as secretarias estaduais e municipais para treinar os nossos professores na temática LGBT. Gente, ó, é o mesmo Ministério da Educação que não tem dinheiro para construir escola nas aldeias do Brasil. É o mesmo Ministério da Educação que não tem verba para mandar carteiras e cadeira para as escolas que estão sucateadas no Brasil. Vai gastar milhões treinando professores na temática LGBT. Mas a minha pergunta é, esse grupo está pronto para treinar nossos professores? Qual o material que esse grupo vai usar? Vou mostrar um para vocês. Vou mostrar um para vocês, por favor, o vídeo de uma cartilha que foi distribuída aqui em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Nem mesmo a capa da cartilha nós conseguimos mostrar por inteiro. Vocês viram o material que é usado nas escolas produzido pelo movimento gay? Lá em Rondônia, o grupo Tucuxi, ligado ao movimento gay, criou a seguinte cartilha para a criança a partir de 10 anos. A menina ganhava uma cartilha e junto com a cartilha ganhava um espelhinho aprendendo a se masturbar. O espelhinho era para a menina ver a vagina, o lugar onde ela sentia mais prazer. Recentemente eu recebi a ligação de um padre no interior do Rio Grande do Sul, porque essa questão de escola sem homofobia virou uma confusão. Está todo mundo confuso, os professores estão confusos, os educadores estão confusos, porque há uma imposição. E o material que está sendo imposto, ele é ruim. E as ideologias são questionadas, vejam só, o professor, pro padre, interior do Rio Grande do Sul, me ligou. Professor de um aluno de 13 anos, procurou ele e disse assim, professor, eu tenho dúvida se eu sou gay, porque eu acho que eu gosto de menino. Só que dias antes o padre tinha sido chamado pela direção da escola e tinha recebido a seguinte ordem. O senhor é padre, é cristão, não pode orientar nenhum aluno sobre homossexualidade, porque vocês cristãos são homofóbicos. Professores do Brasil inteiro estão sendo chamados, porque eles estão sendo proibidos a orientar com relação à sexualidade e à homossexualidade, porque dizem que os professores cristãos são homofóbicos e são radicais. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O padre disse pro aluno, vai falar com a diretora. O aluno foi, 13 anos, e voltou. Professor, falei com a diretora. E o que ela te disse? Ela disse o seguinte, se eu tenho dúvida, eu experimento. 13 anos. Se eu gostar, eu sou gay. Se eu não gostar, eu não sou gay. Confusão nas nossas escolas por influência do movimento gay. Em Brasília, estou acompanhando um caso de menino de 3 anos que estava chupando o pipi do coleguinha. A professora tentou fazer alguma coisa, foi falar com a diretora, a diretora disse, não faça nada. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. Porque isso é demonstração homoafetiva. Não é. Uma criança de 3 anos chupando o pipi do coleguinha, não é demonstração homoafetiva. Eles estão confundindo demonstração homoafetiva com abuso sexual. E os professores estão todos confusos no Brasil, estão nos pedindo socorro. Recebi agora cadernos de pais. Os pais estão escaneando o caderno de seus filhos. Pais estão me ligando, pais estão mandando e-mail. Uma das tarefas de casa que eu recebi de um pai que escaneou a filha de 12 anos, a tarefa de casa em português, era o seguinte. No final de semana, ela tinha que dar um beijo em três meninos, um selinho em três meninos e um selinho em três meninas e depois relatar a sua experiência. Isso é tarefa de casa? Está faltando bom senso? O que está acontecendo? Uma ditadura para se fazer apologia à homossexualidade, ao bissexualismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Procure na internet um filme Procurando Bianca. Ou então um filme O Torpedo. Eram os dois filmes que seriam distribuídos nas escolas recentemente, naquela famosa confusão do kit gay. Vá ver, pai. Assista o filme. Vê se os parlamentares cristãos não tinham razão. Vê se os parlamentares católicos e evangélicos não tinham razão. Se seu filho tinha que ter acesso àquele material. Está havendo a maior confusão no Brasil por causa dessa questão de escola sem homofobia, combate à homofobia nas escolas por influência do movimento gay. Mas eu vou dizer uma coisa agora para vocês, pais, que estão me ouvindo, que estão me assistindo. Um outro termo que começa a circular e que começa a ser debatido é a homofobia intrafamiliar. O movimento gay não está mais preocupado apenas com a homofobia social, mas com a homofobia intrafamiliar. Eles já estão discutindo a possibilidade de se ter um disco de denúncia para que o filho ligue e denuncie que seu pai é homofóbico. Agora imagine um pai cristão que estiver dentro de casa lendo a Bíblia e o filho se sentir constrangido vai ligar e vai mandar prender o pai porque o pai é homofóbico. Uma grande confusão está se levantando em nosso país. Nós vamos ter que reagir. Nós vamos ter que dizer não. Obrigado. Obrigado.